Candidato, a questão da saúde do município é apontada por outros candidatos e por boa parte da população como uma das situações mais precárias no município. O senhor como candidato, como médico, como o senhor avalia a atual gestão e o que o senhor pretende fazer para mudá-lo? Não avalio a atual gestão regular, não avalio como nem péssima nem boa, regular. Por quê? Teve algumas ações militórias, por exemplo, as vacinas, o Renato, o HPV, sem dúvida nenhuma, foram avanços. É um dos poucos municípios do Brasil que faz isso. E eu bati palmas e até o conselheiro, que era a medicina, pedi ao presidente. Ninguém pode ter presidente do município, que era a medicina, e disse, olha, o campo está fazendo isso. Não vai ter um elogio que foi publicado. Então, nesse ponto, eu acho que houve um avanço. Houve um avanço na questão da vacina para a criança, para a criança, para a criança e para a criança. Agora, o grande problema é que o papel aceita tudo. O papel aceita que diminuiu o total da área infantil de 40% enquanto estava sem o total da área infantil. A primeira pergunta. Está diminuindo 40% só com a vacina prevenada. A segunda questão, eu volto ao princípio, falta de gestão, falta de planejamento, falta de solução dos problemas. Há oito anos atrás, eu fui candidato lá para a frente. Eu fui dar uma entrevista na rádio do ano, e as mesmas perguntas que me foram feitas há oito anos atrás, foram feitas agora, porque os problemas continuam no subúdio. Os subúdios não, sem solução. E não são os subúdios. A avalia que há. A saúde do município é muito mal orientada, muito mal gerida, muito mal equacionada. Vamos começar pela porta de entrada do sistema de saúde. Qual é a porta de entrada? Vamos lá para a porta. O primeiro ato médico é a consulta. Por que tanta dificuldade em o paciente ter uma consulta especializada? Não estou falando da consulta básica, não. Sabidamente, não tem pediatra, não tem no clínico geral, são aves raras de extensão, por vários motivos, entre os quais, o pouco pagamento dos planos de saúde para pediatra e pediatra. Ele recebe a pergunta da consulta e responde por uma série de solicitações após a consulta do paciente, da mãe do paciente, do pai do paciente, até do vizinho do paciente. E por que essa dificuldade, por que esse pouco pagamento? O SUS paga R$ 2,00 para centavos a consulta básica. A consulta básica não deveria ser paga diante desses R$ 12,00 para centavos, enquanto o Ministério repassa para o município por consulta. Na verdade, a consulta básica deveria ser feita pelo funcionário médico, funcionário da PP, que seria salário mensal. Quanto recebe esse salário? R$ 2,00 para centavos, trabalha 20 horas por semana. Aí vem aquela desculpa, mas não trabalha 20 horas por semana, mas está lá no contrato. E no Quimés, o Cadastro Nacional famoso, promigerado, o idiota Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, ele classifica o médico como estabelecimento de saúde. e determina, ou legisla, ou preconiza que o médico for só para trabalhar 64 horas por semana. Ou seja, 40 horas semanais no ambulatório e no platão de 24 horas. O Quimés aceita isso. Aí tem um jornalista emitido a saber, um desperto, pode baixar. Isso não é, pode baixar de óculos completo. Em alguns aspectos, em alguns aspectos, ele pode ser que não sabido. Estou falando o que não falamos sobre ele, para ser salário da justiça. É isso, senhor, médico com 17 empregos. Olha aí, senhor, porque o cidadão do Quimés, ele não procurou saber quem deu a informação, não procurou saber como é que é feito o Quimés, não procurou saber quem é elemento do sistema, e simplesmente achou que médico é pilantra. e aí você é obrigado, não tem que aceitar, não pode reclamar. Por que eu não posso reclamar? Eu sou prejudicado, eu sou intencionalmente prejudicado, e eu não posso reclamar, não posso abrir a boca. Não posso falar nada? Tá bom, não vou falar nada. O jogo é esse? Vamos fazer o jogo? Não, eu não faço o jogo. Vou reclamar sempre, vou botar a boca com o problema e sempre. Então, voltando para a saúde, a gente ficava derivando para outras coisas. Então, na consulta básica, o pagamento é ínfimo, é mínimo. Aí vem da consulta, o cidadão vai pedir um exame do paciente. Ah, é que ela leva dois meses e a pobre coitada da paciente que está com a suspeita em um tumor de mão, mora em Santa Maria, mora no farol, foi pedida para o médico lá, que pediu uma homografia. Ela vai ter, assim, uma, como é que é, uma cruzada, assim, de sair do farol para vir aqui, marcar a homografia, ter o resultado era doer mesmo. Porque, se os nossos donos, gestores, conhecem, sabem que existe, porque como se põe a serviço da população até o início? O que é ter medicina? Parece que nós somos seres espacial, é medicina, tem nada. É informação, faz o exame, é informação digitalizada, que vem online direto, no tempo real, para a mesa do radiologista. O técnico faz a homografia, na mesma hora, fez a homografia, já está na tela do cara, quilômetros de distância. 100, 200, 300, 500 quilômetros de distância. Ou até mais. Isso vai fazer com que o paciente não precise... Não precise se locomover, não precisa ficar naquela angústia, dois meses sofrendo... Mas, como isso, demanda outras estruturas. Ouvindo você falar assim, com todo respeito, parece uma coisa um pouco surreal. por exemplo, o farol de São Tomé. Para você instalar um sistema de informática no farol, que faça com que isso seja viável, que chegue ao centro, para que isso se transforme em uma realidade comunista, ainda é uma coisa um pouco, um pouco assim, de devagação, você não acha, não? Meu Deus do céu, São Paulo está instalado? São Paulo, eu não vou nem... Olha, eu não vou usar a Canadá, como referência dos Estados Unidos, não vou usar não, eu vou usar São Paulo, eu vou usar a que campos? Doutor Carlos Rádio Velho. Ele tem um convênio com o pessoal lá de São Paulo, o especialista de ressonância magnética, e que faz a ressonância, que manda a imagem para lá, listabilizada, eles dão logo, devolvem. Não, estou entendendo, estou falando na nossa região, essas áreas precárias, como é que isso, essa interligação, o canal será maior? O Carro Maru tem rádio mediante, em campo. O Carro Maru tem o poderio financeiro, tem o caixa que a prefeitura tem, nem de loja, nem, nem, é zero, zero, muita coisa. A internet manda larga, você que é um internauta aí, especialista na área, é difícil de plantar a internet e manda larga para o município. No Morro da Menina do Rio já tem, e de graça, para todo mundo. Vila Cruzeiro tem, internet, manda larga, e de graça. É difícil instalar a manda larga aqui para todo mundo do município? Facilito, só botar a cor. Não é isso? Para poder botar a internet, para poder retransmitir o sinal. Qual é a dificuldade, não, a planilha se desce, você ter uma... computador, ter um aparelho de high-fit, ou aprende mamografia, ou o ultrassom. O ultrassom não dá para fazer, o ultrassom é o médico que faz, é o médico que interpreta. Esse é o que tem que o médico fazer. Mas pode deslocar o médico para lá. O médico vai atender uma população imensa, não precisa trazer uma imensidão de gente para cá para ser atirado pelo médico. É mais fácil deslocar o que o deslocar para lá. Qual é a dificuldade de ter um computador lá, o Cláudio lá, no farol, ter a internet, banda larga, ou a mesma internet atual que tem, botar um técnico lá em informática e ele digitaliza a imagem e manda para cá. Você acha difícil? Um minutinho, quem está processando ele? O Clemerge. O Clemerge, eu processando ele. O Clemerge, não é só não. Vários, mas aí retiraram o processo, ele pediu desculpas, ele reconheceu, aí houve uma conversa séria com ele, e aí retiraram o processo. mas o Clemerge conversaram na ação contra ele e ele se retratou. Tem isso? Se retrata? Tem. O cara não é. Por quê? Acontece o seguinte, eu, por exemplo, trabalhei na Santa Casa, trabalhei no Alvaro do Rio, trabalhei no consultório, trabalhei no Sandu, no médico do SUS, uma das palhaçadas que tem espalhando, Tomacu só atende rico, Tomacu não atende o SUS. Pô, pedi 35 anos. Eles querem que eu morra atendendo o SUS, ou o articular. Eu tenho direito de aposentar, não é? A lei do Migueletti diz o direito de aposentadoria, eu aposentei. Eu disse, para que vai lá, aposentar, não é que vou aposentar ela lá. Então, o Bochado entra essa história, médico com 17 empregos, com 11 empregos, por quê? Porque um funcionário do hospital informa, doutor Mocu trabalha na Santa Casa, ele joga lá, quantas horas ele quer. Aí tinha médico lá, por 200 horas. Não, não sei o que se informou. Não. Foi o funcionário do hospital. Eu vou no plantador, eles operam o paciente. Eu vou no bedro, eu opero o paciente. O mundo é obrigado a informar. Ah, do Tomacu trabalha no bedro. Do Tomacu trabalha no esportador. Foi assim que o senhor, o Bochado vinculou a informação que o médico tinha 11 primos, e 7 primos. Aí eu sou advogado primérico, eu acho que a gente tá ali, ele cria, entraram contra ele, e ele se retratou. E aí morreu o assunto.